E aí, turma? Bem-vindo ao Extremos, o podcast aqui do G4 Educação. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador aqui do G4. E nesse episódio, eu tô junto com o meu sócio, co-host, Bruno Nardon, pra falar com vocês sobre vida pessoal, alta performance, ideias de negócio, percepção, estratégia, e tudo aquilo que faz a gente, como líder, se desenvolver cada dia e se tornar melhor pra gerar mais valor pro nosso negócio e mais valor pra sociedade. E eu queria fazer uma provocação pra você, que é nosso ouvinte, sobre desenvolvimento, sobre o como atletas, influenciadores, empresários, como essas pessoas que estão sempre à frente do tempo, sempre liderando os principais negócios dos seus segmentos, crescendo acima da média, o que todas elas fazem e têm em comum. É o desenvolvimento, é a obsessão por se desenvolver diariamente. E eu queria te apresentar um programa presencial de três dias com 50 empresários que acontecem aqui em São Paulo, comigo, o Thales Gomes, o Bruno Nardon e mentores convidados. E a gente apresenta ferramentas, práticas e estratégias pra você aplicar no seu negócio. Então, se você quer mais informação, é muito simples. Basta você apontar o telefone pro QR Code na tela, ou se você tá no celular, vai lá no link na descrição desse vídeo, desse episódio, pra que você clique, faça a aplicação da sua empresa e o nosso time vai te direcionar da forma mais adequada possível pra você poder participar do G4 Educação, gestão estratégia. E tenho certeza que além de fazer muitos amigos, grandes negócios, você vai renovar a sua ambição e vai acessar um conhecimento aplicável pra sua empresa. Te vejo aqui em São Paulo, te vejo no G4 Educação e agora, bora começar mais um Extremos. Eu acho que vocês não sabem o que tá acontecendo aqui hoje. A gente vai mudar o jogo. Combinei tudo com a produção. Ó a cara do Alfredo. Vocês têm alguma noção do que tá acontecendo aqui hoje? Cara, deve ser aquele negócio do Gugu. Vocês não têm noção do que tá acontecendo aqui hoje, né? Vocês sabem o que significa o dia de hoje? Ao longo desses últimos dois anos, vocês gravaram 99 episódios. Hoje é o episódio de número 100. E o que vai acontecer aqui é... Hoje vocês serão entrevistados. Ah lá, eu falei! Eu falei! Eu falei! Esse eu falei! Ah, porra! Caralho! Bora, estoura, 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 estoura! Não funciona o barulho! Foi esse episódio! Faz barulho, Alfredo! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, Alfredo Soares! Brunadon! Meu amigo, sócio! O melhor... Olha, eu tenho que... Olha só, preciso contar pra vocês que estão assistindo. Quem tá ouvindo não entendeu a piada, mas quem tá no YouTube vai entender que a gente leu outro dia um estudo que diz que sócios que se mandam... Não, que se sacaneiam. Que se sacaneiam, eles são mais felizes. Então, a gente depois disso tem se sacaneado mais... Já faz seis meses. Já faz seis meses que a gente tá fazendo bullying potencial aqui, gigante entre a gente. Bom, sejam muito bem-vindos ao Extremos Podcast aqui, do G4 Podcast. Aqui a gente convida profissionais, atletas, empreendedores, empresários, donos de negócios, super-humanos... Hoje ele é um deles. Hoje é... Caramba! É o Iceman brasileiro. Caramba, cara. Rapaz, se for só o Iceman... Cara, tipo, uma mistura entre o Iceman e o Schwarzenegger. O convidado de hoje, literalmente, ele não tem medo de água fria. Aquele ditado, a água bateu na bunda, pra ele já não faz tanta diferença. Batendo o pescoço, no nariz, embaixo da água, tanto faz. Exatamente. Ele deve ter um John na pele. Deve ser uma coisa de maluco, não dá pra entender o que ele aguenta. Eu não entendi essa sua piada, não. Um John roupa de borracha. Não sentir frio. Aquela roupa que o Denis, ele comprou usada. Usada? Pra fazer... É, o computador do Nubank lá, comprou a roupa usada, lembra? Sou ligado. O econômico, nosso amigo econômico. Ele é bom. Esse cara é bom, eu gosto dele, eu gosto dele. Ele veio aqui, já? Já veio, no extremos? Já veio? No extremos, já veio. Então tem que vir de novo, porque eu já nem lembro mais. Não foi tão relevante. Não foi tão relevante. Falou uma coisa tão interessante. Olha só. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui desse podcast. Com o meu lado, o meu querido querubim. Agora é querubim, cara. Voltou querubim. O querubim voltou. E o quebra-telha? Porque eu acho que o querubim... O querubim, ele tem uma coisa... Amorosa, legal, divertida. O público comprou, e aqui eu sou o público, entendeu? Eu tô do lado do audiência, tô desmontado com o público. O público comprou. É em evento, o nego grita. Obrigado, público. Obrigado. Em aniversário do G4, a galera vibra. Ou seja, é oficial. Eu declaro oficial a mudança de nome do Bruno Nardom para Bruno querubim Nardom. Felicity. Felicity. Ele nem sabe o meu último nome. Felicity, caralho. Felicity. Então, eu só botei o tipo. Você fica um pouco mais feliz. É, homem. Personalizar, personalizar logo tudo. Bom. Então, começamos aqui mais esses extremos, sempre daquele clima descontraído, aquele clima leve, aquele clima solto. Bruno Nardom, alguma notícia, alguma coisa no mundo que te chame a atenção nessa semana? Cara, nada demais, não. Teve... Não, nada demais. Teve fecha unida esse fim de semana? Eu joguei bingo. O meu candido. Joguei bingo. Joguei bingo. Cara, eu descobri porque a galera mais sênior... Ficamos juntos. Não, foi divertido demais, cara. Foi legal. Foi legal. Foi bom. E você, alguma novidade? Cara, não. Nenhuma novidade. É... Não, 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 aniversário do G4, né? Ah, está rolando, rolando. Já foi, agora já foi. Quando está ouvindo, já foi. Exatamente. Aniversário sucesso máximo. Milhares de novos alunos aí entrando aqui junto com a gente nessa jornada empreendedora extrema. E a Rússia acha que os Estados Unidos fez alguma coisa lá na Romênia. Cara, virou visão agora. Vamos mudar o nome aqui de extremos para visão, galera? É, alguma coisa aconteceu. Estamos mudando aqui um pouco. Que loucura. Que loucura. E... É, não, é. Calma, militante! Quem ainda não ouviu visão, entra lá. Visão, escreve aí visão, também podcast do G4. Agora vamos para o convidado. Bora para o convidado, mas lembra aí para você curtir o nosso canal, deixar o seu comentário. E ele, hoje aqui nos extremos, um dos fundadores da Clivo. Ele que já passou por Nubank, por Oi. É um dos CTOs com mais visão de negócios que eu conheço. E um dos mentores mais bem avaliados do G4 Educação. Ele que equilibra muito bem a alta performance na sua vida pessoal e vida profissional. Sem mais delongas. 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 Chama. Marcelo Toledo, seja muito bem-vindo aqui ao extremos, irmão. Bem-vindo, meu querido. Eu achei que você ia vir dentro, você ia gravar dentro do baldinho de gelo. Cara, se vocês tivessem colocado uma banheira de gelo aqui, eu estava dentro já. Uma horinha aqui, eu ia passar fácil. Cara, vamos começar. Calma aí, calma aí, calma aí. Bom, antes da gente começar, vocês estão muito confiantes hoje, mas eu sei que vocês estão focados no lançamento. Eu acho que vocês não sabem o que está acontecendo aqui hoje. A gente vai mudar o jogo. Combinei tudo com a produção. Ixi. Olha a cara do Alfredo. Ixi. Vocês têm alguma noção do que está acontecendo aqui hoje? Ixi. Cara, deve ser aquele negócio do Gugu. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui hoje, né? Vocês sabem o que significa o dia de hoje? Ao longo desses últimos dois anos, vocês gravaram 99 episódios. Hoje é o episódio de número 100. E o que vai acontecer aqui é... Hoje vocês serão entrevistados. Ah lá, eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eita, porra. Caralho. Bora, estoura, 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 confusão. Barulho, porra. Oh, é simples, olha. Faz barulho, Alfredo. Tu sabia, né? Eu não sabia. Eu acho que eu sabia disso. Cara, na hora que o Nardon falou esse negócio, as meninas me olharam tipo assim. Você contou pra ele? Eu não tinha me... O olhar dela dizia isso. Tu sabia? Não sabia, porra. Eu estou esperando. Mas ele falou o que ele traz. Porra, eu recebi até o roteiro. Eu li essa merda aqui do roteiro, olha. Tudo fake. Eu estava desatualizado, isso. Eu falei. É o mesmo da última vez que a gente usou. Time Neito pra trabalhar certo, caramba. O Nardon já tinha dado até esporro. Jesus amado, cara. É o sem tédio, extremos? Caralho, mano. Que loucura, né, galera? Ó, isso daqui começou lá no pré-á. Surfer, exatamente. Lá no pré-á, Julião, Carnaúba, lá. Na resenha pré-kite, a gente falou, puta, vamos fazer e tal. Lembra até agora, estava até o Bruninho da Super Coffee junto. Exatamente. A gente fez uma água nova. Que não... Todo mundo precisa de água nova. Bruninho da Super Coffee que não patrocinou até hoje, né? Não patrocinou. E não aceita vir. Falou que ia patrocinar e não patrocinou até hoje. Não aceita. Começamos episódios sem desse jeito, Bruninho. O Bruninho ficou estrela. Já começamos cobrando. Bruninho da Super Coffee. Cadê o patrocínio? Sem episódios com a tua promessa e nada. Aqui, ó. Já estou vendo a placa aqui, ó. No próximo episódio aqui, ó. Super Coffee, grandão, iluminada, acesa aqui. Estou vendo que já podemos cancelar nosso almoço, pô. Porque vai longe. Agora vai longe. Não, não. Ó, galera. Não, como não? Mas antes da gente começar, eu gostaria de passar um vídeo com os melhores momentos para a gente relembrar o que foi esses... Pô, eu vou chorar. 100 episódios, cara. Eu me emociono nessas vezes. Bora nessa? Sabe o negócio que vai rolar, mano? Ah. Quando mostrar os 100 episódios do Extremo, vai parecer um programa de emagrecimento, meu. Vai parecer um programa de TV, sacou? Aquele... É verdade. Bota o vídeo. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu novo podcast junto com o meu sócio e irmão, Bruno Nardom. Bora. E a gente está muito animado. Esse podcast nasceu numa viagem de kite, que é o nosso novo grande hobby. É isso. Foi isso, né? Cheguei lá com o Alfredo. Ele chegou um pouquinho mais tarde. Eu falei pra ele, e aí, cara? A gente precisa fazer um podcast junto, né? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Extremos. Fala, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dos Extremos. Meu nome é Alfredo Soares. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos. Fala, galera. Sejam bem-vindos com... Esse é o Extremos de Natal. É o podcast mais maneiro do Brasil. Como é que você está? Está bem. Você já acabou o livro do Alô Musk em quatro dias? Porra, cara. Você em quatro dias deu cem capítulos. A tua risada é quase parte da vinheta do Brasil. Porra, mas é muito bom, cara. Mais um Extremos diretamente aqui do G4 Educação em São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos aqui no G4 Podcast. Sejam muito bem-vindos ao último Extremos de 2023. E hoje eu estou aqui com um co-host especial. Babalu Galuxa hoje está sério. Começamos já com... Tem que fazer um corte só com todos os apelidos, cara. Começamos hoje com Babalu Galuxa já sério. Vocês viram a cara dele quando começou, né? Por favor, produção volta no início do podcast. Cara de putaça você estava. Começamos. Começamos. Sejam bem-vindos a mais um Extremos Podcast do G4 Podcast. É isso, galera. Viramos o jogo. Que loucura. Que loucura, né? Sem episódios. Parabéns. E eu sempre falei, pô, tem que ensaiar. O dia que isso acontecer eu preciso tacar a resposta do bate-bola na ponta da língua. Não tá, né? Não. Cara, sai do controle. Agora aceita e confia. Vamos. Bora, vamos embora. Então vamos começar com uma pergunta que vocês perguntam, que é qual foi o momento mais extremo da sua vida, Nardum? Agora. Agora? Agora, que momento extremo. Nunca tive uma homenagem dessa, cara. Nunca tinha tido um aniversário surpresa que minha esposa fez uns dois anos atrás, você lembra? Um ano atrás? Não foi? Nunca tinha tido na vida. E agora, essa surpresa maravilhosa. Porque todo o resto, cara, não é extremo, não. Todo o resto é de boa. Tranquilão. Agora faz pra ele. E você, Alfredão? E você? Ai, cara, eu acho que o maior extremo que eu já passei na minha vida foi a Black Friday de 2015, que a gente estava vindo ali, eu lembro de dois extremos. Acho que a Black Friday de 2015, sem sombra de dúvidas, profissionalmente, foi uma das coisas mais extremas que eu vivia, porque eu estava começando a ter alguma audiência. A X-Tech era vista como a promessa de empresas de tecnologia de e-commerce do Brasil. A gente estava indo super bem, muito bem. E a gente simplesmente teve um problema, e um problema que... Por que eu acho que era muito extremo? Porque eu não tinha nenhum acionável em cima daquele problema. Eu não era desenvolvedor, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu papel era tentar resolver através das pessoas. Não tinha o que eu meter a mão e sair fazendo, não tinha o que fazer. O dinheiro não resolvia. Porque... Cara, foi muito complexo ali. Eu lembro da galera... De ler coisas assim, né? É impressionante como a palavra, ela machuca. E eu lembro o dia, na comunidade que a gente tinha dentro do Facebook, no Facebook grupos que existia, a gente tinha 3 mil lojistas e 3 mil pessoas, nem todo mundo era lojista. E as pessoas começavam a falar que... Ah, esse playboy... Tipo, meu pai era taxista na época. Meu pai já não tinha mais cargo e coisas da empresa que ele trabalhava. Ele era taxista. Então, a gente tinha uma vida ali, pô, bem regrada. Tinha o que ele tinha conseguido juntar de grana. E, cara, ele conseguia fazer o dinheiro para se manter. Tanto é que com a inflação, com a mudança do valor do dinheiro, ele foi, pô, tendo problemas financeiros ao longo do tempo. E, cara, a galera falando, pô, esse playboy fica mais dando palestra do que trabalhando na empresa. Então, cara, foi um negócio que, na época, me machucou muito, assim. Galera pegando minhas imagens e fazendo meme, fazendo frase. Lembro de uma imagem do Neymar e minha, né? Cai, cai, que a plataforma tinha caído. Então, assim, pô... E você vendo aquilo ali, gente te ligando, te ameaçando. Pessoas que você gosta e que, pô, estavam ali tendo... Cara, foi muito caótico a situação. Ela durou de 10 da manhã até as 20 da tarde. De problema, né? E, ao longo dessas horas, o negócio voltava e caía de novo. Então, gerava todo o pico de estresse novamente. E, cara, foi muito complexo. Até porque... Era um problema que eu, durante a solução, sabia que ele não ia ter solução até o Black Friday do próximo ano. Porque, durante um ano, iam bater no... Pô, eles não aguentaram nenhum Black Friday. Pô, você tem que migrar antes da próxima Black Friday porque vai ter problema de novo. Então, eu sabia que era um problema que não ia ser resolvido ali. Ele ia ser muito maior, ia ser muito mais caro os próximos 10 meses até o Black Friday do que aquele dia, aquele momento ali. Então, cara, foi muito complexo pra mim, profissionalmente, esse momento do Black Friday. E teve outros também. Acho que teve um extremo de uma vez que eu vendi 42 lojas sem ter o sistema. E aí, pô, na hora de fazer o checkout lá, de integrar o checkout, começou a dar problema. Os caras também começaram a ameaçar, processar. Eu lembro desse extremo bizarro. Lembro de uma vez que eu rodei pro Salão Náutico todo o material da Real Power Bolts. Era o meu maior trabalho até ali. E, bicho, quando chegou o material, veio impressa errado. Os caras ficaram revoltados. Então, assim, tive bastante extremos, mas acho que a Black Friday, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores extremos que eu já passei. E, cara, a gente tá fazendo 5 anos de G4. Cara, deve ter tido extremo pra caramba. Eu não falei o meu ainda, pô. Você não falou o seu? Eu falei de zoeira só, que esse daqui era. Ah, então, formalize. Não, eu vou falar rapidinho. Você ficou pensando no background depois, né? Não, eu fiquei. Batata quente, pô. É que eu pensei em algum outro, que eu sempre conto mesmo. Foi quando a gente quase quebrou a Canui. Então, eu sempre conto essas histórias. Os boletos. É, exatamente. A galera já conhece. Essa história é boa. Cara, a gente tava lá, acho que, primeiro, fim do primeiro, segundo ano, acelerando o venda pra caramba, sendo cobrado por crescimento de receita pelos nossos investidores. E, a verdade, é que a gente tinha a mínima ideia do que a gente tava fazendo, como todo mundo que tá começando o negócio. E a gente começou a vender, 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 vender. A gente tinha um algoritmo que selecionava alguns produtos do site, de acordo com uma relação que a gente tinha entre custo de investimento em marketing e receita. Ele ia dando mais orçamento pras campanhas que traziam mais receita versus custo de marketing. E o nosso ticket médio era de 200 reais no site, né? Vender camiseta, calçada, essas coisas. A gente começou a vender os quadriciclos motorizados, que eram, tipo, 2 mil reais. Esses de criança pequenininho, né? Cara, começou a vender, 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 que aconteceu, o algoritmo dava mais dinheiro pra essas campanhas. E daí, cara, a gente mostrava pra mais gente, vinha mais venda, mostrava pra mais gente, vinha mais venda. E duas semanas e meia depois, a gente percebeu que 99% era feito no boleto. Ninguém pagou o boleto, mas a gente gastou aquele dinheiro de marketing e deixou de vender outras coisas, porque a gente só vendeu isso durante aquelas duas, três semanas. Isso fez com que o nosso fluxo de caixa fosse lá pra baixo. Além desse erro, tiveram vários outros ao mesmo tempo ali acontecendo, que a gente tava medindo direito as coisas. Na hora que a gente viu no fim do mês, cara, o nosso caixa abaixou muito, pro outro mês ia dar problema. E daí a gente começou a correr atrás, que nem uns malucos, durante três meses ali pra meio que ressuscitar a empresa. Em que ano foi isso? Foi 2013. Mas que ano da empresa? Foi um ano e meio, dois anos. Um ano e meio. Ainda tava no começo. É, um pra um ano e meio. E, cara, foi assim, um momento bizarro, né? Porque a gente tinha acabado de começar. Tinha tido um fã que deu uma cercada por causa disso. Cara, a gente trabalhou como uns malucos, assim, como nunca. Foram três meses virando noite direto. Ganhei uma gastrite, perdi cabelo, engordei uns 15 quilos. Então, assim, foi difícil, né? Parecido com o teu, que durou um dia e mais uns dois meses, três meses. E até um ano depois pra você ir recuperar na próxima Black Friday, a gente foi ali três meses de quase morrer a empresa mesmo. E tudo bem, né? No fim, sempre dá tudo bem. Por isso que eu te falei, cara. Esse talvez foi o principal que eu me lembro. Porque pra mim era tudo muito novo. Mas todos os depois que vieram desse, eu falei, cara, calma, respira. Vai dar certo. Se você não tiver focado aqui em resolver o problema. E se der errado, também deu certo. Então, vambora. Daí todos os problemas, depois que teve um monte na Rappi, um monte na Dafit, próprio G4, né? Então... Vamos falar de G4. É um negócio vivo. Mas olha que loucura, né? Quando aconteceu isso na Black Friday, alguns acontecimentos inacreditáveis que rolaram. Uma das pessoas do meu time, de suporte, eu tinha quatro pessoas no suporte nessa época na X-Tech. E uma menina fez a cabeça de outros dois pra saírem da empresa. Porque ela falou assim, a empresa já quebrou. Que loucura, cara. É, pô. Que loucura. É, pô. Eu tava em São Paulo, que eu tinha vindo fazer conteúdo do Buscapé pra mostrar, pô, né? Fazer a cobertura do... Eu já produzia conteúdo. Pô, deixa eu mostrar como é que é o Black Friday nas grandes empresas, tal. O Buscapé era uma empresa, pô, que fazia um dos maiores Black Fridays do Brasil. E aí, eu não vou falar o nome dela, mas uma menina que trabalhava no suporte, era uma das mais veteranas do suporte. Ele não vai falar o nome, mas ele lembra bem de você. Lembro. Sabrina. O resto da vida. Eu tinha duas pessoas no suporte, sênior e duas júnior, né? E que eram dois estagiários. E aí, quando começou o problema, pô, eu tinha na época, sei lá, mil logistas ativos, cara. Imagina, mil pessoas mandando mensagem, o negócio foi sendo do controle, a galera foi tentando resolver, o Ricardo tava tentando resolver, mas não era uma coisa que resolvia muito fácil. A gente, né? Você sabe de tech, tem que achar o problema, criar a solução pra nós... Enfim. E aí, o que que aconteceu? Ela virou pra galera, eu lembro porque um dos outros funcionários me contou o que que rolou. Ela virou pra galera e falou, gente, essa empresa já quebrou, a gente não tem que ficar... A gente não merece ficar tomando essa porrada, eu tô indo embora. Se fosse vocês, vinham comigo. Depois a gente perde as nossas contas. E na época era o modelo de contrato de PJ, né? E aí, cara, simplesmente dos quatro, três foram embora. Que loucura. Ficou uma única pessoa. Caramba. Tanto que quando eu vendi a empresa, eu dei um bônus pra essa pessoa que ficou. E aí, óbvio, naquele momento a empresa inteira virou suporte, né? Mas esse foi o negócio. E aí, cara, pô, foi muita loucura, né? Eu fiquei respondendo a galera ali. Teve um cara que queria falar, cara, se eu encontro esse Alfredo, eu vou sair na porrada com ele, aí eu falei, ah, vamos nos encontrar, vamos numa rodoviária. Aí marquei com um cara na rodoviária de São Paulo, e quando chegou lá, o cara falou, pô, tu é homem mesmo, e não sabia que tu vinha. Eu falei, eu quero resolver. Se for na porrada e resolver, eu prefiro ser na porrada do que tomar um processo. Você foi preparado pra ir pra porrada? Ah, fui. Eu sou cheio, né? Na época ele não tinha segurança. Eu sou cheio. Mas você abriu o coração. Eu lembro que você ajoelhou no milho e falou, cara, galera, desculpa. Aí eu falei, falei, galera, tá aqui meu telefone, quem quiser me ligar, vamos tentar resolver, vou resolver. Eu sempre fui um cara muito bom nesse tipo de problema, mas teve um outro extremo, esse foi... Vamos falar do G4. Não, não, vamos, mas... Senão vocês vão sair daqui amanhã. Não, eu cancelo esse episódio, tinha que ser gigante, mas... Vamos fazer gigante, então? Eu acho, eu acho. Eu tenho almoço duas horas em Alphavis. Olha só, eu acho o seguinte, cara, teve um... Dá pra gente ir, chega meia hora lá, né? Teve um extremo muito bizarro. Foi quando a gente tinha as lojas pra entregar e o Ricardo não conseguia fazer o check-out e ele me ligou 4 da manhã falando, irmão, eu não vou conseguir entregar as lojas. E tava no limite ali, no limite do limite. Ainda era M-Shop, não era nem X-Tech ainda, que era a primeira versão do sistema. E aí, eu lembro de eu acordando em casa, ele me mandando, ele me ligou, eu acordei, tipo, 4 e meia da manhã, ele falou, cara, não vou conseguir, não consegui. Melhor a gente desistir. Falei, cara, tô indo pra aí. Me arrumei, saí de... morava com meus pais, saí de casa. Era 5 e 20 da manhã. Cheguei no escritório, ele, meu irmão, destruído, desaurido, morto. Ricardinho Oliveira, meu cofundador lá, CTO. Aí, ele virou e falou assim, falou, não tem como, não tô conseguindo, já tentei de tudo. Falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Ali, a empresa quebraria, porque eu já tinha vendido, tinha 3, 4 meses as lojas, 46 lojas. O dinheiro já tinha entrado, a gente já tinha usado e eu tinha que entregar. E ele não tava conseguindo e os caras compraram o nosso sistema. Então, não adiantava eu virar pro cara e entregar em WordPress. A gente, eu juro por Deus, a gente desceu. Eu falei, cara, vamos tomar um café. A gente foi na padaria, que a gente sempre ia tomar café, quando a gente ficava até tarde no escritório e tal. A gente foi na padaria, comendo lá e trocando ideia e meio que tipo, cara, e agora? Puta, amanhã, hoje vai ser um dia merda, vai ser foda e tal. Ele teve uma ideia, saiu correndo pro escritório, me deixou pagando a conta, tá me devendo essa? Não, você que tá devendo ele, porque ele resolveu o problema. Me deixou lá pagando a conta, saiu correndo pro escritório, o tempo deu pra eu pagar a conta. Quando eu cheguei, cara, ele tentou, ele testou o que ele pensou e deu certo. Nossa. E deu certo. Aí, depois disso, a gente vendeu uma loja virtual pra uma ótica, lá do downtown do Rio. Moleque chato pra cacete, mano. Sabe aqueles caras, eu não lembro, eu não lembro o nome. Ouvinte é ouvinte, cara. Ah, mas tá chato, irmão. Se tu é ouvinte, tá chato. Ainda mais agora, eu posso falar. Eu já devo ter melhorado, até hoje já melhorou. E aí, cara, o cara, meu irmão, pediu pra gente fazer um sistema. E a gente era aquele vendedor, eu era aquele vendedor. Eu era aquele vendedor que tudo que o cliente pedia, eu falava, dá pra fazer, pô. Aí tu olhava pro cara do lado, o cara faz uma cara, tipo... Não dá, cala a boca. Não dá, aí você virava e falava assim, acho que em dois meses dá pra gente fazer. A afeição de não dar virava um prazo, sacou? Eu era esse tipo de vendedor. O famoso PDCA, promédio, pois corre atrás. E aí, cara, pô, isso dava muito atrito, né? Isso era bem problemático. Dessa vez, ainda mais com software de e-commerce. E aí, dessa vez, eu fiz essa cagada. Vendi por R$3,500 o sistema que dava pra experimentar óculos no site. Cara, dava pra fazer isso, tipo, há quatro anos atrás. Não em 2010, em 2020. Você vendeu uma startup nova, foi isso que você fez. Vendeu uma startup nova. Não, ele, na verdade, tinha contratado uma solução e a gente tinha que integrar. Cara, só que não era questão de integrar. Ele era aquele cliente que nunca tá satisfeito com nada. É aquele cara que só quer... Ele tá mais interessado na perfeição do que no resultado. E esse é o pior cliente que tem. Porque o cara, ele não testa nada, não sai do lugar, não melhora. E você não entende, realmente, o resultado, o impacto que aquilo ali gera. Então, você fica trabalhando por uma arte e não por um resultado. E ele não quer pagar o preço, né? Ele quer pagar o valor, mas não quer pagar o preço. E aí, o cara encheu tanto o saco, ameaçava a gente. A gente ficou preso nele durante um bom tempo. E também foi ali que aconteceu. E aí, pô, era um estresse, era virada de noite. Mas também foi ali, foi ali que a gente virou... A chave de entender que a gente não tinha que fazer o que o nosso cliente queria. A gente tinha que entender o que o nosso cliente precisava e construir em cima de uma necessidade e não em cima de uma vontade. Muito bom. E ali mudou o mindset da X-Tech pra se tornar um negócio escalável. E aí, teve outras. Teve uma vez que eu vendi, meu irmão. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos pra próxima pergunta, pô. Calma, deixa eu criar os cortes aqui. Aí, teve uma que eu vendia. Essa foi foda. O cara queria um site com um 3D de barco pra ficar trocando a cor da parede, o tapete e decorar o barco. Mais uma vez. Esse cara já fez G4, já. Já. Mais uma vez, o vendedor aqui, o que que faz? Dá, pô. 3.500 reais. Cobrou um pouquinho mais caro. Vai dar uns 7.500. Aumentou. Irmão, quando eu fui orçar, só o 3D pra fazer os layers de Photoshop dava mais de 300 layers de Photoshop por todos os modelos e todos os barcos. Nossa. Só aqui gera mais do que eu vendi pra ele. Que maravilha. Cara, eu lembro até hoje. Eu passei Natal fazendo o corte no Photoshop, porque quem não sabe, eu era designer. Cara, esse aí foi o pior trabalho que eu já fendi na vida. Pior. Entregou? Entreguei. Mais ou menos, mais ou menos. Mas já aprendi pra caramba. Mais ou menos. Mas foi 7 dias virando noite. Eu, o Felipe, que era irmão do Ricardo, o Ricardo ajudando, e o Felipe, que depois até trabalhou na Real, que, porra, no final deu tanta merda que quando eu fui apresentar o projeto, o cara falou assim, tá, mas quem fez? Eu falei, ele, né, o Felipe. Então eu vou contratar ele pra ele ficar aqui full time, consertando pra gente. O Felipe trabalha na Real, acho que até hoje. E tal. Mas, cara, esses foram alguns extremos profissionais que eu passei por ser um vendedor mais apaixonado pela venda do que pelo problema do cliente. Então eu era apaixonado por fechar o contrato e ganhar o dinheiro. Quando eu mudei esse mindset de ser apaixonado pelo problema do cliente, pela capacidade que eu tinha de resolver e não de pegar o dinheiro do cliente, foi aí que eu mudei o jogo. Animal. Toma esse corte, trouxa. Eu lembro uma vez que a gente tava no Atier. Foi bom, foi bom, foi bom. Cheguei no Atier, acho que era... É que os meus todos extremos eu não posso falar, cara. Não pode? Você pode, você não quer. Seja honesto com a sua audiência. Você pode, mas não quer. Ah, cara, eu não vou falar quando chegou um cara armado no escritório. Ah, eu não vou falar. É, vai que ele volta. Pô, falaria, contaria. Pô, eu vou falar não, pô. Eu contaria. Mas a gente fica pro próximo. Não, não tô... Pô, não, motoqueiro, né, pô. É mesmo. Rap, pô. Mas vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Cara, eu queria olhar a extremo do G4. Eu lembro que eu cheguei na terceira turma, ou terceira ou quarta turma lá na Atier. Vocês estavam construindo máquina de vendas. O João tava preocupado, você tava preocupado. Esse me pareceu um extremo, porque eu vi preocupação no seu rosto. Eu lembro de todos. Preocupado? É, você tava preocupado. Você falou, cara, tá difícil construir essa máquina. Não tava trivial assim. Eu lembro de todos. Passado, porque hoje vocês aprenderam a construir esse negócio. Não lembra? Eu lembro. Então não doeu tanto. Então não foi tão extremo. Eu lembro. O extremo foi o Covid. Vamos lá. O Covid foi extremo. O G4, eu acho que teve o seguinte. Segunda turma nossa, que era no escritório de advocacia, na Paulista. Ah, esse foi um extremo. Cara, a gente, pô, vamos lá. A primeira turma já foi uma loucura, porque a gente terminou a aula minutos antes de entrar no palco. Lembra disso? A minha eu terminei bem antes. A Su, que você terminei em cima, como sempre. A minha eu terminei em cima. E aí, pô, beleza. Fizemos o primeiro ali na raça. No segundo, cara, o ar quebrou. O cara, gente boa, quis expandir a sala pra receber a gente. Ele acabou, tipo, a obra um dia antes. Ele colocou o ar-condicionado. O ar-condicionado dele ligava. Caiu o disjuntor, tipo, do prédio inteiro. O ar queimou e teve que abrir a janela. Quando abriu a janela, começou uma passeata na Paulista. Só que tava no último andar. Só que, cara, recuava tudo lá pra dentro. Recuava o som lá pra dentro. Foi bem tenso ali. Foi bem complexo. NPS deu ruim? Não, não, não. Pô, que a gente entrega muito, né? E você, aquele começo ali, a galera era muito íntima, né? É, eu lembro que ali. E tinha uma questão, um extremo do G4, era que a galera botava na nossa cabeça que era uma demanda reprimida. Que era uma demanda reprimida. E que essa demanda reprimida ia acabar. Ia acabar depois da primeira turma, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta. E tinha muito... O que não deixa de ser verdade. É, e tinha muito... Se a gente não tivesse feito a máquina de venda, se a gente não tivesse feito todas as outras coisas... E como a gente tinha... A gente trabalhava... Muita gente trava antes disso, né? É, então... E aí, o que que acontecia? As horas de trabalho no planejamento estratégico da empresa eram nos intervalos da aula. Então, era o que você via. Durante o intervalo de uma aula pra outra, de uma mentoria pra outra, a gente se reunia na sala com o João, com o Tony, e discutia, pô, fluxo, funil, etc, e tal, pá, 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 pá. Então, esse era um. Agora, o extremo, extremo que a gente viveu mesmo foi na pandemia, porque a gente tinha feito o primeiro ano, pô, promissor. A gente tava mega animado. A gente queria sair de um evento pra uma empresa. Então, a gente contratou time, a gente pegou escritório, a gente começou a fazer planejamento estratégico. A gente falou assim, bom, vamos agora, então, realmente sair de produzir um evento pra construir uma empresa. E a gente deu um passo, né, de investimento, um contrato de aluguel de 36 meses, contratou time, tirou pessoa boa de lugar pra pôr vir trabalhar pra ajudar o Tony e tal. E aí, cara, o negócio era mais... A maior parte do negócio era presencial. Você tinha ali 10% do negócio online, que era o startups, que a gente tinha feito em novembro ali por conta desse volume de gente pedindo. E aí, mano, quando veio a pandemia, eu lembro da gente sentado naquela salinha de reunião, até aqui no Tera também, no Tera Office ali. Lembro, lembro. Aqui é o Corporate ali no Office. E daí o Tava, isso não vai ser nada isso daí, cara. Vai ser nada, já falei com o fulano de tal, já liguei pro fulano de tal. O doutor lá, amigo teu, ligou, lembra? É. Falou, cara, não vai ser qualquer coisinha, não. Esse negócio vai ser uma trolha. Se prepara, pode ser uma trolha. E eu, cara, não morava em São Paulo. Eu morava no Rio e ficava vindo pra cá. Verdade. Você não morava aqui? Eu não morava aqui. Eu morava no Rio e ficava vindo pra cá. Então, foi aí que eu tomei a decisão de falar assim, cara, eu não sei o que vai ser, mas é melhor eu estar em São Paulo perto, porque eu não sei como é que vai ficar avião, como é que vai ficar as coisas. E aí, eu vim pra São Paulo e falei, mãe, fica no meu apartamento do Rio, que é melhor, e eu vou pra São Paulo e vou ficar de lá. foi ali a minha mudança pra São Paulo. E aí, cara, eu lembro que foi muito tenso, porque a gente, o Nardon trouxe a questão de criação de cenário, eu lembro bem disso, de, pô, vamos criar os cenários, cenário A, B e C, que era uma coisa de quanto tempo poderia durar e qual intensidade poderia ser, as duas premissas que os cenários traziam diferentes. É isso aí. Só que a gente errou. Porque a gente demorou a reagir, lembra? A gente demorou um pouco a reagir e quando a gente reagiu, a gente reagiu atacando o Covid e não atacando o nosso problema como empresa. Então, as nossas primeiras iniciativas eram muito falando da questão do Covid, de criar um aplicativo. Não, não. Sim, mas... A gente pensou o seguinte, você lembra disso, você estava junto, a gente pensou muito mais no Brasil como um todo do que na nossa própria empresa. Então, a gente falou, pô, será que tem algo que a gente pode fazer para ajudar outras empresas? Não quer dizer que a gente demorou para reagir. O caixa estava de boa, a gente não precisou demitir ninguém, a gente renegociou um monte de contrato que a gente tinha aberto de locação, coisas de custo fixo maior além do time, deu uma segurança, galera, não vai mudar nada, fiquem tranquilos, só um negócio ou outro que a gente vai fazer parcelado aqui, que eu acho que era bônus ou algo do gênero, lembra? Nem lembro se foi, eu acho que a gente pagou também. Era início do ano. Era início do ano. Mas assim, cara, eu acho que teve nenhuma outra reação, inclusive, a gente, pô, fez os produtos online. Não, não, então, aí a gente, pô, atacou o problema, né, que estava acontecendo, atacou o momento, vamos lá, a gente atacou o momento, e aí, no meio disso, a gente, de fato, começou a atacar o problema, foi quando a gente fez duas, duas saídas, a gente criou o G4, na época, é... Não, híbrido. Não, não era nem híbrido, a gente criou o G4 à distância. Isso, à distância. que tinha o nome, é Low Touch. Low Touch. Low Touch. Era um negócio assim, lançamos o G4 Low Touch, que a gente fez em estúdio, a gente fez em estúdio, o aula ao vivo e tal. E que a gente disse, não, era híbrido, era Low Touch, porque eles iam vir lá, e depois, quando reabrisse, a gente ia fazer um evento com todo mundo. Fez? Era isso. Era isso. Ah, ele fazia de novo ou só a mentoria? Não, só a gente ia fazer um evento juntando todo mundo. Ah, legal. Isso. Para a galera se conhecerem. Era isso. E a gente também acelerou o lançamento de produto online. A gente foi lançando os produtos online por vertical. Cara, e eu lembro que era muito louco. Voltou à origem do G4. Era, porra, de casa, abrindo live. Porra. Ah, a gente fez muita coisa legal, cara. Não, não. E aí, cara, a gente realmente debruçou em cima dessa questão e a gente começou a entender o quanto... Levantou grana pra caralho. Você raspou... Quem raspou o cabelo? Eu raspou o cabelo. Você raspou o cabelo. Mas quanto tempo demorou pra vocês reagirem? Não, foi rápido. A reação foi rápida. Depois que a gente entendeu que ia ser foda, a gente reagiu rápido. E a gente foi... E o bom era que a gente, assim, querendo ou não, a gente tinha guardado muito caixa. Então, não apertou o caixa, hein? Não. Porque vocês reagiram rápido... É, a gente tinha guardado muito caixa e o time, a gente ia começar a pisar no acelerador. Então, tinha um time que tinha umas 20 pessoas nessa época. É. 20 e poucas. E tava tudo bem. E a gente, na física também, já tava resolvido fazer tempo. Então, não era um problema. A gente falou, meu, galera, fica tranquilo. Só que, putz, atrapalhou um ano. a ideia que a gente tinha em Jocê, mas tá tudo bem. Acabou não atrapalhando porque a gente, no mesmo ano, quando voltou... A gente foi, com certeza, a primeira empresa do Brasil a voltar presencialmente. Tanto é que a turma lá do hotel, lá onde a gente fazia o evento, agradeceu a gente. É, galera. São parceiros até hoje. Mas a gente foi a primeira empresa a voltar. Tanto é que a gente lança o clube nesse ano. Logo depois que termina isso. Nesse ano. Porque no primeiro ano foi que eu tava com Covid. É isso. A gente lança o clube nesse ano. Então, assim, a gente, pô, atacou o momento. De atacar o momento, atacamos os problemas, as ameaças e começamos a construir oportunidade em cima dessas ameaças que a gente tinha. E aí o negócio andou. A gente faturou 22 milhões no segundo ano. A gente dobrou a empresa 100%. A gente fez 11 milhões no primeiro ano e fez 23 milhões no segundo ano. E aí dali... Eu acho que esse foi o maior extremo, né? É, eu acho que foi o maior extremo. Eu acho que a gente já teve problema com rede social, às vezes por questão de posicionamento, né? Pra gente ser uma empresa posicionada... Toma achado ao ban. E aí isso impactar ali as nossas entregas, os nossos resultados. É... Mas eu acho que nada demais, assim. Foi suave. O Bolsonaro veio aqui, deu uma... Uma doloridinha. É, então, acho que... Ah, mas não deu muito também, não. Não? Foi pouco? Não, foi de pouco. Ah, isso foi tranquilo. O outro extremo que a gente tem foi talvez um pouco de uma arrogância nossa no ano passado, achando que... Ser muito otimista. E a gente fez um primeiro trimestre bom, um segundo trimestre médio e um terceiro trimestre muito ruim. Não, o segundo trimestre muito ruim. E aí as expectativas e todo um planejamento e decisões que a gente tomou em cima do BP, a gente, pô, viu que não era muito... Não era tão assim. A gente não tava tão por cima da carne seca assim. E aí foi um momento também extremo que a gente teve que ir... Ah, foi. De novo. Foi, mas resolvemos. É, resolvemos. Ah, mas, cara, vocês estão se deparando com obstáculos gigantescos que todo mundo se depara, só que vocês estão dando a volta. É que a gente já... A real é assim, Toledo, que eu acho, sabe? A gente já passou por tanta coisa na vida, cara, que a gente sabe num momento que der treta, que a gente sabe sentar com calma, entender a causa raiz do problema, do porquê aquilo tá acontecendo, pelo menos conseguir rapidamente mapear isso. E uma vez que mapeou, trabalha pra resolver, pô. Não tem segredo. O que não dá pra resolver é morte, pô. Morreu, morreu. Não sendo morte, a gente consegue resolver o resto. Ah, é fácil, não é? Você tem que abrir mão de coisa? Tem. O que a gente já não fez na vida diferente disso, entendeu? Então, assim, a realidade é que todo mundo vê o palco, acho que é glamuroso, não é? De trás do palco, é que, cara, tem um monte de sujeira. Você entra na cozinha do restaurante, não é tão bonito assim, mas tá tudo bem, porque a gente já passou, putz, eu, Alfredo, Tales e agora a galera mais sênior que tá aqui, também já passou. O ponto é o seguinte, a primeira vez que a galera sênior passa, é a mesma reação que a turma lá que cuidava do atendimento da X-Tec do Alfredo passou. Putz, mas e aí? Será que vai parar de pé? Será que não vai dar merda? Será que não sei o quê? Todo mundo tem esse questionamento. Como a gente já passou muitas vezes isso, pelo menos eu, você, né? A gente tá tranquilo, pô, vai dar bom, vai dar certo. Agora, não me conta o segredo, o Nardom passa com tranquilidade ou ele fica estressado? Cara, ele se estressa com coisa mais idiota do que o problema. Isso é um fato. Ele fica muito puto com coisa às vezes pequena. É verdade isso. Um problema em si. Eu acho que aí tem uma coisa nossa, assim. Eu acho que nós três, nós nos sentimos muito confortáveis no caos. Né? O Tales, ele vai mais pra cima e tem mais energia de atacar quando tá no caos, na guerra. Eu tenho uma capacidade de malemolência ali, de cara, de, 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 literalmente fazer com que o problema se torne a piada e conseguir deixar o clima leve pra gente ficar à vontade em resolver e ganhar tempo nos problemas. E o Nardom tem uma capacidade de trazer, de matematicalizar os problemas que eu acho que até nisso a gente é muito complementar e aí a gente, nenhum problema fica grande demais pra nós três. É isso aí. E você se estressa mais com o pequeno porque é um negócio tão óbvio, você fala, cara, como é que não resolveram ainda? É isso? É, ele é sem paciência pra burrice. Eu também sinto isso, cara, eu sinto isso. Eu sou o que? Sem paciência pra burrice? Tolerância a zero. Não, é foda que assim, de novo, a gente já fez tantas vezes isso, que às vezes é um negócio tão óbvio que eu falo, ah, meu, de novo, de novo, de novo, isso e outras coisas menores que daí é... É, porque errar não é burrice, o problema é repetir o erro, então ele não tem paciência pra repetir o erro, entendeu? Eu sou igual você. Cara, vocês têm uma sinergia absurda hoje, diferente do que eu vi quando eu participei no primeiro extremo. Vocês dão um beijo quase que na boca, se abraçam, fazem piada. Me soltei, né, cara? Vocês se soltaram, não, eu me soltei. O Nardô ficou até engraçado, cara, o Nardô relaxou, ficou engraçado, cara. Eu só trouxe o que eu sou na vida real, entendeu? Antes eu ficava meio travado, aqui eu olhava pra câmera, ficava meio travado. Só falta usar o branco agora, que ele só usa na vida real. Isso e o tênis, isso e o tênis, né? Não, mudou nada, ele tem dois looks só. O Nardô é um cara monocromático. Ele ainda continua com aquela calça. Tentando trazer corpo à vida dele, entendeu? Não vai mudar, Persiste, Alfredo, persiste. Cara, eu queria que vocês contassem pra galera que assiste vocês há tanto tempo e não sabem como vocês se conheceram. Cara, eu lembro bem. Ah, mostra a foto, mostra a foto. Tem foto, não tem foto, produção. Eu lembro bem, cara, eu fui jogar um pôquer na casa do Tales, eu conheço o Tales quando eu presto serviço pro Ortobon e ele trabalhava no Ortobon. Ele sai do Ortobon pra fazer Easy Tax. Eu já ali, entendendo que aquele cara tinha alguma coisa diferente e tal, me ofereço pra fazer em parceria o Instagram da Easy Tax, porque eu achei aquilo ali bem diferente e ali a gente cria uma reciprocidade. Passa-se 3, 4 anos, eu encontro o Tales num evento de moda que eu e eles íamos fazer um painel falando de inovação. De moda. E aí ele fala, cara, pô, vamos falar, eu tô... Ele tava saindo da Easy e eu tava começando a crescer a X-Tech e aí ele vira e fala assim, pô, eu faço um pôquer lá em casa pra uma galera muito legal. Pô, vamos com a gente. E aí, na verdade, esse dia, eles tinham um jantar num restaurante e aí eu vou, que tava o Nardon, tava o Jael, tava o Patrick, da Yugo, o Cartacho da Simpa, tinha uma galera já ali naquele, o Sadi também, se eu não me engano, tinha uma galera nesse almoço. Aí eu conheço a galera e aí quando tem o próximo pôquer, ele me chama e eu nem jogava pôquer. E você morava no Rio ainda? Morava no Rio. Pô, oportunidade de estar com os caras. Nisso, esse aqui, ele não entrava às vezes na mesa, ele só ia pro pôquer, mas ele não jogava. E aí, um dos pôquer que eu cheguei, eu também não joguei. E aí ficou eu e ele sentado, eu lembro até hoje, a mesa era aqui na janela e a gente ficou no sofázinho. Era ali na Portugal, na casa da Portugal. Não era outra ainda, né? era na Portugal. A gente jogava o pôquer lá embaixo ainda. Eu lembro que foi o primeiro pôquer que o Thiago D'Assuno foi. E aí ficou eu e o Nardon no sofá conversando, ele, pô, me conta aí, eu também sou do varejo, pô, pô, tem a Rappi, tem a Canui. Tinha acabado de vendendo. Tinha acabado de vender, tô na Dafit agora, pá, pá, pá. Foi que a gente montou o pôquer logo depois que eu saí da, que a gente vendeu pra Dafit. Foi isso. Que eu enchi o saco dele pra gente montar o pôquer. É isso. Que a gente ia no outro pôquer, eu falei, pô, você tinha que montar a semana. Montar o teu e tal. E ali tava uma febre de marketplace e a Dafit tava lançando o marketplace dela novo. Então o Nardon também tava vendo uma oportunidade de fazer negócio de eu conseguir puxar a logista de moda pra ele. E aí, cara, a gente começou a trocar muita ideia ali. Eu queria, eu tinha uma vontade porque o Bruno Oliveira fazia um programa de, 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 de e-commerce, uma imersão de e-commerce em dois dias. E eu já dava muita palestra, já fazia muito conteúdo porque eu sabia que a educação era uma boa fonte de canal de aquisição. E aí eu tava fazendo a cabeça dele, falando, pô, mano, por que que a gente não faz um programa em você? Eu consigo botar os logistas, você tem o know-how e, pô, a gente já consegue ali fazer um negócio. Tipo esse aqui do Bruno Oliveira, tal, tal, tal. Ele, pô, mas meu não compete, eu não posso. Aqui dentro, eu falei, pô, mas vamos tentar, vamos dar um jeito e tal. E ali começa uma agenda, tanto de amigo, quanto de oportunidade da gente fazer alguma coisa junto. E aí ali a gente se conhece oficialmente. É isso aí. Eu falei, caralho, ele fica carioca, gente boa, pô. Eu lembro que a gente desceu junto, tal. E vocês, cara, vocês, ao longo desse tempo, vocês fizeram muitas coisas juntos, né? Cara, foram pra Nova York algumas vezes, vocês fizeram trip de kite, muitas tripes de esporte. Eu queria que vocês contassem uma... o Nadão me tirou dinheiro na Norte. Vai voltar, pô, vai voltar. Voltar é promessa. Tem o segundo agora, já botou no segundo também? Boa. Conta uma história que vocês tenham feito de um momento de vocês como amigos, assim, fora de trabalho, que vocês nunca contaram aqui no Extremo, pra galera entender o que é o momento de vocês dois juntos como amigos. Eu não tenho muito, não. Claro que tem, pô. Vocês fizeram... Vocês não fizeram trip de kite? Vocês desceram lá? Não, tô brincando, pô. A gente, a gente, normalmente... Cara, lembra aquele dia, a gente foi... Foi eu, minha esposa, as crianças, a gente foi lá pro Preá, a gente ficou lá no rancho do Peixe. Você foi... Tales, eu acho... Você levou a Manu? Não, a melhor... Não, aquela época não. Não, a melhor... Não, você lembra vocês no carro, que vocês pegaram o carro do Júlio emprestado? Do... Lembra? Do Guilherme, do Júlio. Sim, sim. Daí... Pra dar uma volta com o moleque. Daí eles pegaram os meus moleques pra dar uma volta. Eles só falaram, ah, vai lá, vai dar uma volta. Eu fiquei com a minha esposa e tal, só tava o Gu, ou tava o Gu e o Caio? O Gu e o Caio. Não, pô, o Caio era pequenininho. O cara era pequenininho, o cara era pequenininho. É, só tava o Gu. Daí eles foram, deram uma baita volta, não sei o que, só pega leve, tá? Só vai de, porra, um 4x4 lá, um tipo... O TV. O TVzinho, é. Daí volta. O Gu chegou, oi papai, oi papai. É mesmo? Já pegou, já. Já pegou na hora. Mostrando, eu falei, pois é, vai ficar esse daí no meio. Isso é recente, então? Ah, foi 19, 18. Mas cara, vou falar assim, uma coisa que eu acho que a gente faz, que a gente fez e foi, pô, muito importante pra nossa relação foi o Rali dos Sertões de Kite. Porque ali a gente passa uma semana se relacionando sem muita intervenção externa, é, sabe? De, pô, de TV, de, cara, é uma semana junto, resenhando o dia inteiro e velejando ali três, quatro horas por dia que coloca a gente num estado vulnerável de cansaço e tal e faz a gente conseguir sair sempre com uma intimidade muito maior. É, o Kite foi muito importante pra nossa relação porque foi o esporte que juntou muito a gente e faz com que a gente, pô, tenha esses vários momentos juntos. Mas se eu fosse falar, assim, momentos... Pô, na casa do... Lá também? Do Icarazinho. Icarazinho. Essa cena foi muito maneira. Quando eu e o Nardon resolvemos ensinar o filho dele a surfar e carazinho... Que sensacional. E aí a gente empurrou o moleque na onda, só que esqueceu de ficar alguém pra pegar o moleque. E aí o moleque... E ele tava aprendendo a nadar, pô. E o moleque foi... Foi, moleque. Foi desesperador. Amanda quase morreu. Amanda Nível. Amanda Nível. Cara, eu e o Nardon lá no fundo... Saiu que nem os idiotas. Empurramos o moleque e o moleque foi em pé direitinho, só que a gente olhou um pro outro e falou, mano... Não, eu olhei pra ele e falei, caralho, ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar. Aí a gente sai correndo, nadando, pisando em pedra, saindo, andando pra, pô, pegar o moleque lá na ponta. Esse foi irado. Esse dia foi... Não, mas e carazinho antes também que a gente foi lá, foi eu, você, que foi quando a gente teve a ideia do Extremos, pô. Foi eu, você, o Bruninho, o Tales foi, que ele ficou lá na casa. Na casa, a gente ficou no hotel lá atrás. A gente ficou no hotel do lado. Ah, foi quando a gente teve a ideia. Pô, cara, foi irado. Foi irado esses dias. Até que teve uma festa surpresa que a gente nem sabia que ia ter. Foi. Amanda, minha esposa, ficou chateada que teve a festa, ela não sabia. Ah, vocês vão aí só pra fazer bagunça? Só pra fazer bagunça. A gente também nem sabia. A gente tá em outro hotel. A gente tá em outro hotel, nem sabia que ia ter. Cara, foi confusão, cara. Mas antes disso, a gente saia muito pra jantar, trocava muita ideia, putz, no pôquer, direto, assim. É que eu, como tenho filho, né, eu vivo uma vida meio paralela ao que Alfredo e Tales viveram durante muito tempo. Porque, assim, eles saiam sempre juntos quando estavam solteiros. É, cara, iam viajar mais pro fim de ano, coisa do gênero. É, eu e o Itália a gente não pode ter um extremos nosso, não. É, isso daí dá problema. Isso dá problema. Ficou por passar. Ficou por passar. Daí depois, cara, graças a Deus, se assentaram, né? Não, os caras estão quase chegando lá. Daqui a pouco chega, daí vem de novo, né? Daí começa. Então, assim, eu sempre tinha uma vida meio paralela à dos caras nesse sentido, mas tá tudo bem, porque, cara, no dia a dia, jantava pra caramba, sempre fez um monte de coisa, sempre trocava ideia, ideia sobre tudo, sabe? Cara, eu queria dar um shift na conversa, porque, como eu falei pra vocês, vocês fizeram, esse é o centésimo episódio, né? E eu vejo muito progresso que vocês tiveram desde o primeiro episódio até chegar agora em cem episódios. Queria que vocês relembrassem como é que foi o primeiro episódio? O que que deu certo? O que que não deu certo? Onde que tava travado? Cara, o Adib foi o primeiro, minha primeira experiência gravando, só o Alfredo fez pergunta, fiz umas duas, e olhe lá. Então, pra mim, assim, cara, eu nunca tive essa facilidade. Acho que no dia a dia, quando a gente troca ideia, pô, é super bacana, mas, cara, na frente da câmera eu dou, dava, né? Uma travada. Agora melhorei, né? Então você nem aparecia, né? Você postava muito stories textual, né? Não, até hoje, cara. Até hoje eu apareço menos, né? Não, mas eu gosto muito dessa... Você não gosta da exposição? Cara, eu acho que tem algumas travas que eu tive que eu já tô passando já, mas eu não gostava da exposição, gostava de ficar mais por trás dos bastidores, fazendo as coisas acontecerem. E é isso, hoje em dia não tem mais problema com isso, não. Já o Alfredo... O Alfredo adora, adora o olho forte. Cara, isso é um negócio legal. A minha primeira palestra da vida foi em Rondonópolis. Eu tive diarreia. Quando começa com diarreia, é porque a história vai ser boa. Não, mas calma aí. A minha pizza... Calma aí, calma aí, calma aí. Você tem que contar de antes, cara. A minha pizza, ela chegou na barra da minha camisa. Eu tenho... Eu tinha, e tenho até hoje em algumas situações, muito nervosismo em falar em público. É mesmo? Até hoje? É. Não, mas você vai ter que dizer qual é a situação, caramba. Eu tenho, eu tenho. Você tem? Cara, eu nunca diria que você tem uma vírgula de dúvida. Eu tenho, eu tenho. Eu sou um cara que tenta trabalhar muito essa questão de ser julgado. cara de ser travado mesmo. De ser julgado pelos outros. Vamos lá. Pô, eu posso assumir o negócio aqui. Eu sou péssimo pra falar com o time, pô. Para dentro da empresa, eu sou péssimo. Eu não sou o melhor cara de fazer um pitch. Eu sou bom negociador. Isso, ele é relacionamento. Eu sou muito bom negociador. Me bota numa sala que construir negócio, eu sou um dos melhores caras que eu conheço. de entender o outro, de criar, de criar valor, de botar, de trazer proporcionalidade pra mesa. Agora, ir lá, fazer um pitch, coisa e tal. Cara, eu não sou esse cara. Tá? Posso fazer, posso treinar, mas eu não sou o melhor. O que aconteceu foi que eu não tinha opção. Palestra era o principal canal de aquisição da X-Tech, então eu tinha que fazer. Eu lembro do extremo que eu passei em São Caetano. Cara, eu tava fazendo uma palestra, e aí o prefeito falou antes de mim e sentou na plateia. E eu fiquei muito nervoso. Eu tive um apagão no palco. Como assim? Deu branco? Deu branco. Eu não sabia onde eu tava. Caraca. Coisa de 10 segundos, eu olhei assim. No meio da palestra? Tipo Joe Biden. Joe Biden. Tipo, para assim. Mano, onde é que eu tô? Deu uma de Joe Biden. Eu tô fazendo aqui. Eu olhei o slide assim. Falei, pessoal, desculpa, tal. Então, assim, eu não tive muita opção. Agora, a pandemia... E aí, cara, são coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma palestra de um tema que você domina. Outra coisa é você fazer uma palestra de um tema que você não domina. Uma coisa é você fazer uma entrevista de um tema que você domina. Outra coisa é você tocar uma entrevista de um tema que você não domina. E são formas de comunicação completamente diferentes. Então, assim, a pandemia, eu fiz 350 lives. Eu lembro dessa. Então, isso aqui me treinou pra ser um bom entrevistador, pra ser um cara bom de, pô, conseguir tocar um papo de negócio e tal. Então, isso aqui foi muito importante pra mim. Quando a gente teve a ideia dos extremos, o que que significava os extremos? Eu, um cara que tem a habilidade de deixar qualquer assunto leve e o Nardom de trazer profundidade pra qualquer tema. Então, a gente falou, nós somos dois extremos. Eu consigo passar conhecimento de forma leve, engraçada, trazer um insight, criatividade, pegar uma parada que é óbvia e fazer o cara olhar de uma forma diferente. E você consegue trazer profundidade, pô, técnica e trazer o assunto de uma forma densa pras pessoas. Então, pô, a gente somos extremos quando o assunto é conhecimento. vamos tentar fazer com que a gente consiga trazer o lado criativo e o lado técnico pros assuntos, pros convidados que a gente traz. E aí, essa foi ali o porquê do extremos, entendeu? E qual que era a expectativa? Quando vocês falaram assim, vamos começar essa parada, o que vocês imaginavam que seria 100 episódios depois? Ou não tinha expectativa? Não tinha expectativa. A minha expectativa era que eu me destravasse pra ter o meu próprio podcast ou pra aparecer mais, porque eu sempre fui o que menos apareci dos sócios, entendeu? Essa era a minha expectativa, aprender a fazer esse negócio aqui que eu digo que eu aprendi ok, sabe? Ainda dá pra melhorar muito. Agora tem que fazer as 300 lives aqui do Alfredo pra aprender a fazer live também. Cara, eu tinha na minha cabeça que todo o conteúdo de longa duração são os conteúdos que criam mais consciência e mais conectam com as pessoas. E a internet, ela tem... Existem duas internets. A do conteúdo curto, que é o conteúdo que viraliza, que dá alcance, que te faz ser conhecido. E a internet do conteúdo longo, que te faz ser reconhecido. O resultado, ele tá aqui. Ele tá em você ser reconhecido e as pessoas consumirem o teu conteúdo mais tempo e não de mais pessoas te assistirem. A mistura dos dois é aonde a mágica acontece, é aonde você tem um patrimônio digital. Então, eu já tinha essa visão, eu já tava muito conectado com esse universo, eu sempre pesquisei muito sobre isso. A provocação de fazer algo de programa e de imersão. Foi minha lá com a cabeça do Tales, na cabeça do Nardão. Tanto é que era pra eu e esse cara termos um programa de e-commerce quando tudo aconteceu. Então, eu que trouxe o Bruno Pinheiro na época pra falar sobre esse universo com a gente e depois outras pessoas desse universo. Então, quando eu pensei no podcast, eu via um comportamento do podcast se tornando cada vez mais popular no Brasil e as pessoas cada vez usando muito podcast no lugar de rádio, no carro e na academia. Então, a rádio, ela tava perdendo uma audiência pra podcast que é, na verdade, é como se fosse o Netflix pros canais de televisão, é o podcast pra rádio. A disrupção desse consumo de conteúdo. E eu falei assim, falei, cara, é uma forma da gente produzir conteúdo, da gente, pô, a nossa agenda sempre foi um desafio, então era uma forma da gente uma hora por semana, duas horas por semana, produzir vários conteúdos, da gente se conectar com autoridades e pessoas legais pra poder aproximar essas pessoas do G4 e a gente ter uma troca de autoridade com essas pessoas. Na minha cabeça, eu já tinha uma expectativa muito clara de qual ativo o podcast iria se tornar pro nosso negócio. Mas a gente não tinha um output disso. com o tempo a gente foi entendendo, tanto que eu lembro... Foi uma construção. Eu lembro de falar pro Nardão, falar, Nardão, o lance é a gente ter uma pessoa de audiência, uma pessoa de autoridade e uma revelação. E a gente ir criando esses ciclos. Traz um cara de audiência, porra, audiência. Vai trazer novos ouvintes. Explica o que é cada um dos três. Então, o cara de audiência é um influenciador, é o J.J., é o cara que tem muita gente. Depois, eu trago um cara de autoridade, trago um adibe, trago um cara, pô, que a galera vai falar, pô, olha quem é esse cara. E três, eu trago um cara novo que eu quero inserir no mercado. Ah, novo. Você falou, trocar a palavra seu nome. Que é um cara bom, revelação. Revelação. Que é um cara bom, mas que, pô, não tem audiência, não tem tanta autoridade. Ainda não foi descoberto. Mas é um cara bom. É isso que a gente conhece, a gente sabe que é bom pra caramba e, cara, ninguém conhece. Tipo o Julián. Sim. O cara vai entregar, né? Então, pô, esse episódio... O Atab, né? Que você era super legal. Esse episódio é um episódio que vai vender. Esse é um episódio que o cara vai começar. Então, pô, a gente foi criando meio que esses frameworks, essa forma de pensar na nossa cabeça e a gente começou. E a gente sempre, eu e Nardão, a gente foi disciplinado do tipo assim, cara, é sobre consistência. Então, pô, a gente pode não ser o melhor episódio do mundo, a gente pode não ser os melhores podcasts do mundo, mas o fato da gente estar aqui, a gente vai oxigenar nossas ideias, treinar nossa oratória, criar conteúdo. Então, não vai ter nada que a gente aloque a nossa hora melhor do que gravar podcast. E aí, a gente, pô, se alinhou nisso aqui. Quase acabou várias vezes. É mesmo? Por quê? Ah, porque não tinha o bainho de todo mundo de que era o melhor uso do nosso tempo pro negócio. É mesmo? É. Tinha uma visão milp, bem, de Tales, principalmente, aí a gente viralizou até um corte da gente falando sobre isso. Tinha uma visão do Tales, que é uma visão milp, aonde eles achavam que não era a melhor alocação do nosso tempo e do tempo do time, do custo do negócio. Só que hoje, de fato, a gente foi buscando dados em diferentes níveis e hoje um lead de podcast, ele funciona tanto pra quem é cliente, quanto pra quem ainda não é cliente. E ele é o canal que tem influência em quase todas as vendas. É muito pouco provável ter uma venda pra um cliente que não ouve o nosso podcast. E o cara que já ouve o nosso podcast parece ser uma venda que é um terço do tempo. Ou seja, o ciclo de venda diminui muito se o cara ouve os nossos podcasts. Então, são três coisas hoje que claramente impactam muito o venda. O cara já leu um dos nossos livros, o cara já foi em uma das nossas palestras e o cara escuta o nosso podcast. O nível de consciência dele é muito maior. Esses três aqui, por quê? É tudo conteúdo de alta duração. O que faz a gente colocar o quê? Estrategicamente, qualquer conteúdo acima de uma hora cria um nível de consciência muito maior pro nosso cliente. Então, se eu vou fazer um evento de freemium, de teste, tem que ter mais de uma hora. Então, a gente começa a usar a capacidade do Nardão de matematicalizar pra transformar aquilo de fato em estratégia. E aí, é isso que ele falou. A gente teve que provar que o podcast não tem como você atribuir o resultado só em venda direta pra ele. Você tem vários tipos de atribuições. Nardão, você mencionou que pra você é difícil. Você tava travado e tal. Me parece que o Alfredo é tipo o par perfeito pra você ter se desenvolvido nesse processo. Quanto você acha que ele te ajudou nesse processo? Mil por cento. Eu falo pra ele todo dia. Obrigado. Tanto é que eu tenho o papo de gestão, que é muito melhor que o extremo. Sozinho, né? Esse você toca sozinho, né? Toca sozinho. Esse é chato papo. E como tá sendo tocar sozinho? Como foi a partir do primeiro? Porque aqui tem a dupla. A dinâmica do sozinho é outro jogo, né? É outro jogo, outra dinâmica, mas vai bem. O time ajuda bastante também no roteiro, então facilita muito a vida. Quando o convidado é bom, você não precisa fazer muito esforço também, né, cara? É verdade. Quando a gente descobre que a gente não precisa falar muito, né? É só jogar a bola pro outro, né? Joga a bola pra cima, conta umas histórias, corta ali, corta aqui e vai embora. O negócio vai bem. Como é que você enxergava isso, Alfredo? Assim, o Nardom em alguns momentos tímido, em alguns momentos mais travado? Não, cara, teve... Você forçava a ser engraçado? Você forçava a tirar ele da zona de conforto? Assim, no início dos episódios, a gente... Ele perguntava muito pouco e eu dava esse toque nele. Falava, cara, você tem que perguntar mais. Esse aqui participou pouco. E aí, ele é um cara muito disciplinado. Então, ele, obviamente, foi se treinando. A gente foi melhorando a estrutura de time. Então, pô, foi vindo mais roteiro. No roteiro, a gente foi direcionando o que é pra mim, o que é pra ele. E a gente foi também colocando, né? Tendo clareza, tipo, é um podcast que eu sou host e ele é co-host. Então, a gente foi... Ele vai ter mais participação naturalmente. É, naturalmente. Ele tá aqui pra trazer profundidade pro tema. Ele não tá aqui pra tocar o podcast. Isso eu nunca tinha ouvido falar. É, então... Vocês divulgaram isso já? A galera sabe? Não, ele fala toda hora. Eu falo, meu co-host aqui e tal. Então, a ideia é exatamente essa, entendeu? E funciona muito bem. E o Extremos, ele, quando tem eu e ele, traz uma força do tipo assim, pô, você ser entrevistado por nós dois. Então, tem muito, porra, membro, tem muito aluno que, cara, pô, tem o Extremos como, cara, eu quero ser entrevistado pelos dois. Então, isso aqui também acaba sendo um negócio muito legal. Que a gente consegue aqui. Eu, por exemplo, teve uma vez que o time fez um assessment dos comentários e tal, e aí o time falou assim, ah, a galera acha que você fica interrompendo muito, que você... Eu lembro dos feedbacks, era interromper muito o convidado. Um clássico. Um clássico de podcast. É, e você fica falando muito, fica fazendo muita piada, fica não sei o que lá. Aí eu cheguei, ouvi uns podcasts e percebi que era assim. Aí aquilo ali, pô, virou uma chave. Putz, será que, pô, realmente eu tenho que diminuir muito a palhaçada? Só que no final, meu irmão, o podcast não é pra agradar todo mundo. Ele é pra agradar você. Uhum. Ele, no final do dia, é pra você ter tesão de fazer, pra ser maneiro pra você. Porque, no final, é... é pra exatamente criar a identidade. E aí nasce o G4 Podcast, que é, cara, vamos ter podcast pra diferentes públicos. Então, pô, quer o cara que quer ouvir inglês e assunto denso e tal, vai ter o Vox lá do Tales. Pô, quer o cara que quer assunto técnico, pô, vai ter o papo de gestão. Quer o cara que quer, pô, notícias rápidas, vai ter o Visão. Então a gente começa... E vai ter mais coisa vindo por aí, viu? É, mais. E aí a gente começou a entender. Porque no final, Toledo, o que a gente vem aprendendo e muitas vezes a gente vai se... se... Como é que é o termo? Quando você vai se burlando? Se burlando? É, se... Você vai se sabotando que você vai não acreditando no teu lugar de potência. Porque ele fica tão óbvio. Ele fica tão claro que você vai se desqualificando do teu lugar de potência. Você vai falando assim, pô, mas será que o Nego vê valor nisso? Pô, mas será que a galera acha isso legal? Que a galera acha isso importante? E aí quando vê... Pra você virou comum e aí você vai se sabotando mais pros outros é uma grande ideia. Mais pros outros é um puto insight. É uma grande lição. Então, a gente que tá jogando esse jogo do conteúdo tem que tomar muito cuidado porque nunca é sobre você, é sempre sobre os outros. E às vezes o que pra você é bobo, pra você é óbvio, pra você é idiota, pros outros é uma virada de chave. É... E aí a gente também foi percebendo isso e não é que você vai ignorar os feedbacks. Mas você vai pegar a informação, você vai consumir ela, você vai traduzir ela e você vai continuar seguindo a sua intuição e sendo autêntico, sendo verdadeiro e fazendo de uma forma que você se sinta bem. Eu acho que essa foi um pouco da dinâmica aí que a gente teve nos treinos. Cara, eu queria... Eu vou fazer umas perguntas difíceis porque isso tá muito fácil pra vocês. Anda. 99 pessoas. quem foi a pessoa que mais chamou a atenção de vocês? Daniel da Ânima. Castanho. Daniel Castanho da Ânima. Ah, o Mariano foi bom, hein? Não, acho que se a gente for elencar os três melhores, eu falaria o do Mariano, o do Daniel. O do Adib também foi bom. E o do Fred Gelli, eu acho. Olha o Fred. Que animal. Eu acho que foi isso. E qual vocês ficaram mais ansiosos pra receber alguém? Cara, ansiedade... Ah, cara, acho que o meu foi do Mariano. Do Mariano? Um cara que você tem intimidade, né? Ah, mas é porque ele tá numa caixinha ali que... O do Cielo eu gravei sozinho, o Extremos. O meu foi o do Cielo. Ah, foi? É? Mais ansioso. Sou muito fã do Cielo. Eu também, cara. Ah, sou fã pra caralho. Ele é um monstro. O meu acho que foi do Mariano, cara. Mariano? É, o Mariano, ele tá numa caixinha ali que... Assim, o mesmo olhar de apaixonado que eu tava com o Cielo aqui, ele tava com o... É. Ele tava com o querido Mariano. Ah, eu tenho uma relação de gratidão, de respeito, de admiração, com a forma que ele olha pro mundo, que ele olha... Que ele é pai, que ele é empresário. É um cara que eu admiro demais, assim. Ele tem todos os pilares muito bem equilibrados. É, é... É até uma... Equilibrados, não sei, mas que ele admira. E eu tenho... E vou falar uma coisa legal, acho, pra galera ouvir. E você tem que tomar cuidado ao longo da tua vida. Olha o corte aí agora. Agora vai ser bom que eu vou falar polêmico. Você tem que ter que tomar cuidado na sua vida porque às vezes você coloca as pessoas em um lugar que você acaba perdendo a sua identidade. Hoje, essa minha admiração que eu tenho pelo Mariano é assunto de terapia. Porque eu tenho que colocar algum filtro nessa admiração. Não é o que ele pensa, não é a verdade absoluta do que ele fala, não é o que ele acha. É... Porque isso acaba fazendo mal pra relação. É igual quando às vezes você tá muito afim da menina, você tá muito apaixonado e aí você acaba fazendo mal pra aquela relação. Você acaba entregando demais e aí você não tem uma relação saudável porque você entrega demais. E eu várias vezes na relação minha com o Mariano como sócio, como por um cara que admira muito ele, me vejo sendo muito disponível, me vejo concordando demais, me vejo trazendo uma prioridade às vezes em coisas. Então, isso é uma coisa nova que eu tenho aprendido, é... que é sobre exatamente você saber construir uma relação saudável de acordo com o que aquela relação tem pra te entregar e o que você tem pra entregar pra aquela relação. E quando você consegue ter maturidade pra construir uma relação com equilíbrio, você tem muito mais coisa a extrair daquela relação do que quando você acaba errando. E eu acho que a minha relação com o Mariano tem um pouco desse lugar, sabe? Então, hoje em dia eu consigo entender isso, perceber isso e trazer muito mais razão do que emoção pra nossa relação. Essa daí que eu quero pegar o gancho. Qual foi o mais emocional? Alguém já chorou aqui? Alguém se emocionou? Vocês já choraram? Já choraram. Qual foi o maior deles, o mais emocional de todos? A gente chorou, pô. Pô, vários, pô. não, mas teve um que a gente chorou. Só fiz, esteve, esteve. De Natal, de Natal. Só fiz, esteve de Natal. Não, mas teve um outro que a gente chorou, legal. Teve vários. Sempre escorre o Malagro. Acho que emocionante, emocionante, sim. Cara, a minha memória, ela é tipo um sketch, sabe? Eu vou apagando as coisas pra que a memória erra. Ah, cara, eu acho que o Adib também, quando ele contou do sequestro, foi a primeira vez que ele contou e no detalhe ali no sequestro dele. Foi quando ele tava lançando o livro, né? É. Do Sangue Amarelo, não era o livro que a gente lançava. Ali, acho que teve o da Renata da Copenhague também, a gente falou dos desafios que ela teve na gravidez. O Geraldo foi bom. E qual foi o episódio mais compartilhado do extremo? Vocês têm esse número? Cara, o do Joel Jota foi muito porrada. Foi porrada. O do Adib viralizou muito. O do Mariano viralizou muito. O Mariano, né? Cara, a gente tava falando um pouco de momentos emocionais que rolou aqui no extremo. Então, vamos continuar nesse tema, mas antes eu vou pedir pra produção colocar um vídeo aqui pra gente assistir. Roda o vídeo aí, produção. Cadê o Luciano? Cadê o Domingão de Faustão isso aí? Parabéns, Bruno. Parabéns, Alfredo. Parabéns, Alfredo. Pelo podcast número 100 ou o setésimo podcast, né? Não poderia aqui passar em branco. Podcast extremos, né? O Bruno sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada. Sempre que veio pra CISO aqui, a gente sempre troca ideia. Aí, num determinado momento, ele me falou que ia montar outra empresa, que ia começar junto com o Tales, com o Alfredo. E aí, quando nasceu o embrião do G4, começaram lá devagar, e a coisa foi caminhando, né? E hoje, a empresa, o G4 de educação, é a empresa que é hoje no mercado, né? Fruto do trabalho dos três aí, né? E eu fico muito orgulhoso, né? De ter um filho hoje, dono do G4, sócio do G4, né? Com essa puta bagagem que já tem, né? Nas costas, né? Já se vira muito bem sozinho, né? Não precisa mais do papai. Agora, né? O Brunão casado, três filhos, três netos lindos, né? Dois netos e uma neta, uma esposa maravilhosa, né? E o cara tá cheio de responsabilidade, né? É muito legal isso aí. Pra mim, pai, né? Ver o que o meu filho se transformou hoje, né? A gente já conhecia o trabalho dele, a dedicação, mas agora ele foi longe. E fico muito feliz, né? Com tudo isso. Parabéns ao pessoal do G4, ao Tales, ao Alfredo, ao Bruno, e parabéns a todos vocês. E meu, muito obrigado pela participação aqui nesse podcast. Meu amor, estamos aqui pra dizer o quanto a gente te admira, um número muito legal, 100 episódios, né? De gravação desse podcast. Eu sei o quanto tu abdicou do teu tempo pra tá aí, porém, a gente sabe que tu faz o que tu ama, né? Que tu ama tá aí compartilhando, se conectando. A gente te admira muito por isso, pela tua inteligência, pela tua dedicação, pela tua disciplina, e que venham mais mil episódios aí pela frente. Né, Té? Eu te amo, Téssica. Um beijo! Olá, Alfredo e Bruno. Parabéns aí pelo centésimo podcast. Fico muito orgulhosa de tudo que vocês construíram até hoje. Acho que hoje vocês estarem gravando aí nessa super surpresa o centésimo podcast. eu até sendo uma personagem desse podcast de vocês como o pessoal brinca. Toda hora. Eu queria muito parabenizar, falar que eu admiro muito vocês dois, que vocês dois construíram uma coisa incrível e que, enfim, eu admiro muito vocês dois por toda a parceria que vocês dois têm, todo esse comprometimento, todo esse carinho que vocês criaram e que eu tenho certeza que tende só a aumentar com o passar dos anos, meninos. Então, parabéns e queria que vocês soubessem que eu sou muito orgulhosa aí de vocês. Um beijo e boa sorte aí nessa gravação desse centésimo podcast. Beijo! Cael, se você fosse mandar uma mensagem para o seu pai, que mensagem você mandaria para ele hoje? Lego. Mensagem? Lego. Homem-aranha. Não sei. O que que o seu pai com o que que o seu pai trabalha? Porque ele está com sono. O papai trabalha com sono? Entendi. O que que o papai mais gosta de fazer? O que que mais? A vida da gente. E o que mais? O papai pega coisas, se ele chega lá do alto, eu pego com o tatu. E você gosta de brincar com o papai? Sim. Muito ou pouco? Muito. E você ama seu papai? Sim. E você quer mandar um beijo para ele? Sim. Manda um beijo para o seu pai. Uu, quando você pensa no seu pai, o que que você lembra? Desdentado. Ele me ajudou. Ajudou no que? Me ajudou de corrida de Lego, de papelão e me ajudou na sarada. E qual é a memória mais legal que você tem do seu pai quando você pensa nele? Qual é o momento mais legal que você já teve com ele? Ir na praia para cantar o meu aniversário. Você gostou muito? Sim. E uma mensagem que você quer deixar para ele? É isso? Manda um beijo. Muito bom. E aí, galera? Sente o que quando vocês veem isso? Orgulho, né, pô? Seu Zé. Obrigado aí, pai, pela mensagem. Amanda claramente estava emocionada. Você viu que ela estava com a colinha ali. falando e tal. Os meninos maravilhosos. Muito legal, cara. Eu me emocionei mais que vocês. Cara, a gente não poderia deixar de fazer o que vocês sempre fazem no final de cada episódio que é o bate-bola. Bora começar esse bate-bola? Você se preparou, Alfredo? O Alfredo começa, hein? Não me joga na fogueira. Começa com ele. Ele que é o hoste. Um beijo, Amanda. Não se preparou? Você viu? Você deixou para fazer depois. Então vamos para o bate-bola. Alfredo, completa a frase. O mundo precisa de? Compreensão. Mardon. Amor. Amor. O mundo tem que ser compreendido. O que você deixou de ser quando cresceu? Calma aí. É isso que você deixou de ser quando cresceu. Eu acho que eu era mais desorganizado. Acho que eu fui me tornando um cara mais organizado e pragmático, cheio de toque. Verdade isso, Nardão? Tá mais organizado ele? Tá, tá, pô. É um time inteiro que ajuda ele e, de fato, é... Eu... que bota rédea nele. Não, eu tenho toque mesmo, assim, eu gosto das coisas organizadas, eu gosto de ter o controle, eu gosto de ter anotado. Acho que quando eu era moleque, eu não lembro de eu ser muito assim, não. Eu era mais famoso alacaralha. E você, Nardão? Eu acho que o contrário, pô. O contrário? É, eu aprendi a ser desorganizado. Você tentou deixar o controle um pouco, é isso? Exatamente. Se você tivesse um superpoder, qual o problema você gostaria de resolver? Problema do bom senso. Queria que todas as pessoas tivessem bom senso. na vida. Eu acho que é um pouco disso de ser compreendido, as pessoas serem compreendidas. Acho que o mundo acaba sendo a perspectiva de várias pessoas diferentes, com vontades, experiências, expectativas diferentes. Acho que se as pessoas tivessem mais bom senso, o mundo teria muito menos problema e os problemas também seriam resolvidos de forma muito mais mais práticas. E Nardão? Superpower. Gostaria que as pessoas aprendessem a se comunicar e a compreender o que foi dito. Então, quando você ama cada um, que foi o primeiro que falta no mundo é amor, cada um expressa amor de um jeito. Cada um aprendeu um jeito de expressar amor. só que o outro lado não entende que isso é amor. E o fato de não saber se comunicar e também não estar atento a ouvir e entender que aquilo é amor faz esse monte de maluquice que acontece no dia a dia. As pessoas que se amam brigam à toa e assim por diante. Mas se amam. Mas se amam. E daí depois deixam de se amar. Porque elas não sabem falar, se comunicar e expressar aquilo que está no coração. Fizeram um filme da vida de você, Alfredo. E você está entrando no cinema para assistir. Qual o momento que você ficaria mais ansioso e animado para ver ali na tela? Ah, cara. Eu acho que a... Eu acho que tem três momentos, assim. Eu acho que a venda da X-Tech para a VTX foi um momento que mudou a minha vida. Acho que no momento do IPO ali também foi um momento muito maneiro que eu tive o prazer de filmar e de registrar esse momento que está hoje até no YouTube lá. Que é o Improvável, né? Então eu consigo mostrar justamente os bastidores. Acho que o primeiro IPO ali que eu consigo mostrar os bastidores mesmo de como é que foi as semanas antes e o momento acontecendo. E acho que a gente fundou no G4, assim. Acho que também foi um momento muito, muito legal. Agora, tem um momento, cara, que para mim é muito marcante, assim, que é o dia que eu entrei nesse escritório aqui. Nesse? É. Especificamente. Foi erado. O dia que eu vim aqui num sábado para ver o escritório que estava inaugurando na semana e você entrar no prédio que é um dos principais prédios da Vila Olímpia executivos. Você ter um andar, você chegar na recepção e ter o nome da tua empresa ali que você é dono, que você criou. chegar aqui e olhar 350 lugares. Irado. Porra, esse foi um dia, assim, de... Foi diferente, cara. Acho que toda mudança de escritório do G4 eu gostaria de assistir porque foram muito realizadores. Eu lembro de quando a gente chegou no prédiozinho, cara, que a gente parava o carro ali em frente a dois prédios do G4. Porra, era um tesão gigante. Acho que esses momentos do G4, assim, se consolidando como empresa é muito maneiro. E qual momento você, nesse filme, iria se encolher na cadeira? Você fala, caraca. Uma surra que eu tomei do meu pai. Porque eu fiquei reclamando muito das coisas. Ele reclamei da roupa que minha mãe botou na mala para me levar num passeio de barco. E aí meu pai falou, então fica pelado e rasgou a minha roupa. Muito bom. Eu lembro dessa cena até hoje. Farei o mesmo. E quando eu saí... Não daria uma surra no moleque. Não, não, eu não apanhei ele e rasgou a roupa. Farei o mesmo. E uma vez que eu fui surfar no mar gigante sem avisar meu pai, cheguei, não avisei que cheguei, minha mãe estava viajando e meu pai botou minha prancha na escada assim, pisou no meio e quebrou. Acho que tem algumas cenas assim do meu pai... Pra te proteger. É, acho que tem algumas cenas que nem quando eu fiquei na casa de um amigo meu domingo à noite e não avisei pra ele onde eu tava. Ele chegou, ficou preocupado quando eu cheguei ele quebrou meu controle. É, e eu não tenho muito esse mimimi, sabe? De nossa, que agressivo. Não, cara. Ali meu pai estava usando uma coisa pra me mostrar limite e eu sou muito grato por ele, por ele ter sido o pai que ele foi duro, pragmático, porque eu tinha tudo pra ser um cara frouxo, mole e por ele ser assim, por eu ter esses momentos na minha cabeça, é, eu sou quem eu sou hoje. Então, eu demorei a entender esse lado do meu pai, mas foi esse jeito dele que eu tenho certeza, junto com a minha mãe, obviamente, ali, sendo o lado amoroso e protetor e cuidadoso, que fez eu ser esse cara engraçado, leve, é, e ao mesmo tempo ser esse cara que quando precisa ser duro, eu consigo virar a chave e ser um cara porradeiro e duro. Animal. E o seu, Nardão, qual o momento que você vai ficar mais animado, ansioso pra ver no seu filme? Ansioso? Animado e ansioso. Quero ver. Assim, vamos lá. Empolgado. O fim da vida. Esse eu tô ansioso pra ver. Ansioso pra ver o fim da vida? Não, um pouco. Imagina, depois, é que eu tô pensando assim, é um filme feito póstumo. Queria ver o final, mas agora, se for, se fosse agora, o filme feito agora, cara, tem uma cena assim que, que é difícil de, de, refletir aquilo que eu senti, mas é uma das primeiras cenas que, eu lembro, por dizer, eu indo com meu pai, meu pai tinha acabado de comprar um trator Vex toda hora da Vapal, quando ele tinha acabado de comprar lá o primeiro pedaço de terra dele em Assis, e eu indo com ele no fim de semana plantar, arar o solo e tal, e tinha um lugarzinho do lado dele, um trator Macei Ferguson vermelho, velho, que nem capota tinha, tinha um chapéuzinho, eu lembro de memórias muito boas dele lá trabalhando e eu junto com ele, pô, isso daí, isso daí é muito bom. Ô mano, tu falou do trator, eu lembrei de uma história muito boa. Qual? Primeiro carro blindado que meu pai na época comprou pra Protege, primeiro carro blindado que meu pai comprou pra Protege, aí a gente foi pra receber o carro, aí eu peguei e a gente foi lá pro estacionamento da Protege pra ver o carro, aí eu tô lá vendo o carro, tal, papapá, aí todo mundo dando a volta, entrando no carro, saindo, aí teve uma hora que eu fiquei no canto, eu tinha uns 10 anos, eu fiquei no canto e aí todo mundo meio que deu a volta, eu fiquei sozinho, aí eu peguei, toquei assim no carro, falei, essa porra não é dura mesmo e bum, dei um bicão, quebrei o dedão, quebrei o dedão, depois tô mancando, meu pai, o que que houve? Eu falei, nada, nada, o que que houve? Nada, nada, cara, cheguei em casa, meu dedo tava desse tamanho, meu dedão, eu tive que botar a tala no pé, fui testar se o carro era blindado mesmo, dando um dedo. Vem pra você, nesta data querida, Oh meu querubim! Bora perguntar, Dodô, rapaz. Vem pra você, nesta data querida, nesta data querida, feliz ano, feliz ano, tem episódios! É isso! Valeu! Olha aí, rapaz! Parabéns, Dodô! Parabéns, querubim! Muito bom, turma! Antes da gente encerrar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem aí pros ouvintes, sem episódios, o que que vocês gostariam de deixar de mensagem final pra galera escutar? Continue assistindo! É bobo de verdade, pô! Tá de brincadeira? Cheira aí, cheira aí! Uau! Isso vai dar um corte maravilhoso! Não comem ainda, que no final vocês vão fazer um torta na cara aqui, calma! A gente tem que almoçar, pô! Vai lá, mensagem pros... Mensagem final! Cara, acho que a mensagem final é continue assistindo o Extremos, bota o link na bio, ativa o sininho, comenta aí. Cara, eu acho que o Extremos é um exercício de disciplina que a gente tem e a gente... Nosso trabalho é estar num lugar de vulnerabilidade, sendo testado nossos ideais, nossas ideias, nossa disciplina, nossa agenda, nosso tesão. Já sentamos várias vezes aqui sem vontade nenhuma de estar aqui, já sentamos aqui brigado com as nossas esposas, já sentamos aqui com um problema em algum negócio que a gente é sócio, já sentamos aqui em diversas situações diferentes, animados, tristes, felizes, com vontade, sem vontade, com diarreia, é... ela, de fato, é diferente e acho que só quem tem o podcast ou quem dá aula, quem dá palestra para você estar... Pensa o seguinte, as pessoas estão o tempo inteiro julgando a nossa ideia, a nossa visão, se está bom, se está ruim. Então, cara, você ser julgado semanalmente pelas pessoas ali e estar colocando tudo que você acredita à prova, várias vezes a gente já não concordou com o convidado, a gente já não concordou entre a gente. Então, acho que isso faz a gente ser um ser humano mais forte para, com certeza, atacar os problemas que a vida, os extremos que a vida acaba colocando na nossa frente. Animal. Muito bom, não tem nem o que falar depois disso, não? Continuem assistindo extremos, é isso aí, galera. Bom, agora falando sério, falando sério, roubou até a minha piada. Pô, cara, tem que aprender, né? Alguma coisa aprenda. Vai lá, vai lá, vai lá. Galera, eu acredito que, assim, a vida, ela é, assim, feita de altos e baixos. Todo mundo que empreende, todo mundo que está na jornada, todo mundo que está na arena, passa por isso. Para quem já passou muito por isso, às vezes o extremo acaba não virando mais extremo, você precisa realmente ter algo muito diferente e, assim, para o bem ou para o mal para você se sentir o extremo, que no meu ponto de vista é ruim, né? Eu não sinto muito mais emoção quando as coisas acontecem. Isso é ruim, eu acho ruim. Mas, vocês que estão ouvindo aí a gente, que essa jornada de empreender, essa jornada de ser gestor, ela é uma jornada muito bacana, muito legal e, principalmente, cheia de desafios pela frente. E se você ainda não passou por nenhum extremo, se prepare, que você vai passar. É questão de tempo. Mas, quando você chegar lá, você pega aqui o nosso podcast, pega aquele episódio que você falou, caramba, esse cara se fudeu demais e o que eu estou passando não é nada. Às vezes é isso, às vezes a gente precisa ter um pouco, dar dois passos para trás para ver que o nosso problema não é nenhum problema, perde o resto. Tem um colega meu que, putz, o filho dele está com câncer e tal e é foda, a gente está a vida aí, a vida é maravilhosa, não tem nenhum problema relevante perto de você ter um filho passando por um negócio desse. Graças a Deus, ele já está melhorando, mas é foda. Então, sempre que você estiver em um momento difícil, extremo, saiba que tem alguém que já passou por algo muito mais difícil que você, coloque sua vida dois passos para trás, três passos para trás e veja que aquilo que a gente passa é só felicidade. Bora! Eu acho que o extremo, na verdade, é só uma relação com o quanto você está preparado. Amém. O que diz o nível do extremo que você está é o quanto você se preparou para aquilo. Então, se você se preparar muito para as coisas, foi todos os caras que a gente viu aqui, o Burle, o Adib, todos os caras, o extremo vai ser uma consequência do quanto você se preparou quanto mais você se preparar mentalmente, espiritualmente, fisicamente, tecnicamente, mais confortável você vai encarar as coisas e como o Nardão falou, elas vão parecer menos extremas. Muito bom. Acho que é isso. Tá isso. É isso, galera. Ficamos nesse episódio onde a gente inverte o jogo e aqui sem filtro, falando a verdade, porque essa galera é isso mesmo. Se emociona, fala a verdade, tem disciplina, tá ruim, tá ruim, tá bom, tá bom. Se inscreve aí, deixa seu like se você gostou, faz um comentário da parte que você mais gostou. Valeu, galera. Valeu, turma. Bora vender. Valeu. Uhul. Tchau, tchau.